Põe na tela aí os jogadores, tentando, viu Gabriel, explicar esse jogo aí da Seleção One. Os momentos que a gente tem que mostrar a cada um a sua melhor versão para poder mudar essa situação, trazer essa indignação com nós mesmos, das próximas vezes que cada um voltar para cá, nos próximos jogos, para que a gente possa mudar essa situação. É difícil achar agora a ponta a dedo, achar um motivo. Resultado frustrante, uma atuação também muito abaixo do que a gente pode entregar. Mas acho que a gente tem que analisar os detalhes, analisar o que faltou, melhorar para a próxima, porque não é uma situação favorável que a gente se encontra, mas somos responsáveis e vamos trabalhar para melhorar. É indignação, acho que o sentimento é de indignação, de frustração e não pode ser diferente. Claro que tem que ter uma tristeza, mas uma tristeza que te impulsiona a melhorar. E é isso que a gente está tentando fazer e está buscando fazer. Claro que, como eu falo sempre, quando eu falei outro dia, não adianta a gente estar aqui a dar explicação, a falar, a buscar argumentos. A gente tem que chegar em campo, vencer e conquistar os três pontos e só assim as coisas podem melhorar. O Dorival, jogador que joga com o nome, não pode ser. Você pega o seu principal lateral direito, o melhor lateral direito do Brasil na temporada, que é o William, você leva ele, você não põe o cara para jogar um minuto e mantém o Danilo, que está uma baranga com a camisa da seleção, você põe o cara para ficar rodando. É que nem o Elton falou para o assessor de comunicação, ele seria ótimo, porque para jogar não está rendendo. Nosso meio campo é Arame Liso, Arame Liso. Então, Bruno Guimarães, meu primo, e André Arame Liso, e o outro jogador que faz esse trio de meio campo aí, gente, é o Paquetá. Ah, vocês estão de brincadeira, olha quem nós já tivemos com a seleção, o nosso titular absoluto e retocável, independentemente de qualquer situação, né, CBF? Vocês bancam o Paquetá. Aí vocês pegam a nossa joia contratada pelo Chelsea lá, põe uns 45 de segundo tempo. Aí vocês pegam o Lucas Moura, que é outro jogador, que põe um bom jogador, um bom jogador. Aí você põe o cara para... foi 37, falou? 35 de segundo tempo. 35 de segundo tempo, esses caras correrem atrás e tentar mudar um placar de um jogo, porque vocês não conseguiram fazer nada. O primeiro tempo ontem foi uma baranga. O primeiro tempo ontem foi um futebol medíocre. Vocês não conseguem envolver nenhum adversário. Vocês penaram para ganhar no jogo anterior e ontem perdeu. E você fica com essa cara aí, seu Pachecão, você fica com essa cara aí, que você é torcedor da seleção, vai falar o quê agora? Porque eu pulei do barco, irmão. Eu pulei do barco, eu não consigo mais. Eu não estou aguentando ouvir falar. Eu queria ter o escudo que o Vinícius Júnior tem, que vocês não criticam. Ah, só o Vinícius Júnior, a culpa é dele, né? Absolutamente a culpa é dele. A esperança para você é o Neymar, né? A esperança para você é o Neymar, né? O Neymar está do meu tamanho, irmão. O Neymar está do meu tamanho, irmão. O Neymar é o único jogador que tem capacidade para resolver um jogo. Quem te falou isso? No futebol brasileiro, é o único jogador que tem capacidade. Tem dois anos que ele não joga. No futebol brasileiro, o Neymar é o único jogador que tem capacidade para resolver um jogo. Não dá para comparar. Você está baseando em que? Fisicamente, o cara não existe mais. Você já viu o Neymar jogar? Ah, no auge eu vi, mas nos jogos decisivos ele não ficou. É que não dá para comparar. Não dá para comparar o Neymar com o Vinícius Júnior. Não dá, não dá. Quem está comparando é você. É indiscutível. Quem está comparando é você. E o Vinícius Júnior não vai decidir absolutamente nada. Ah, o Neymar vai. Não vai decidir. O Neymar vai. Ele já decidiu. Já decidiu. Ele já mostrou que ele é capaz de decidir. O que eu fazia com 20 anos, eu não faço mais. O Neymar ficou com 20 anos. O Neymar fez isso até 2022. Se alguém tem capacidade de resolver para o Brasil hoje, é o Neymar. E assim, eu estou acendendo uma vela todos os dias para ele voltar. Porque eu queria ter realmente o que o Vinícius Júnior tem aqui no Brasil. Todo mundo é criticado. Ó, esse aqui vai mal, esse aqui vai mal, o técnico vai mal, o fulano vai mal. O Vinícius Júnior não. Você nem citou o Vinícius Júnior. O Luiz Henrique entrou no jogo ontem e jogou mais que ele. O Luiz Henrique entrou no jogo ontem e jogou mais do que ele. Ou eu estou viajando. Para o Vinícius Júnior, ele tem coletivamente a solução da melhor. Mas por que o Luiz Henrique não precisa? O Dorival não está conseguindo. Por que o Luiz Henrique não precisa de coletivo? Porque sem o meu Madrid não resolve, sem o meu papel não resolve, sem o Rodrigo não resolve. Se todo mundo estiver aqui, não resolve. Só resolve quando estão os balas. Sem uma baba de seleção. Eu não estou passando pano para ninguém. Você está passando pano para uma baba de seleção. O André, ontem o André concedeu um contra-ataque. Foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Das coisas mais ridículas. Ele domina uma bola na intermediária ofensiva. O time do Paraguai inteiro, inteiro fechado. Ele rola a bola no pé do meio do Paraguai. Mas a culpa é do Vinícius Júnior, né? Não, não. Mas ele é um dos culpados. Quando você olha para o craque e ele não resolve, ele tem responsabilidade. Mas é muito tranquilo e muito cômodo o seu Vinícius Júnior aqui. Porque vocês pegam o pano e, ó... Mas, cara, sinceramente, com essa bolinha aí, querer ser o melhor do mundo, não dá. Não dá. Não dá. Bolinha horrorosa. Horrorosa. O Luiz Henrique... Ei, Tere. Luiz Henrique ontem jogou mais que ele. Tá bem legal. Mas é o Neymar que vai resolver, então. Ele tem muito mais capacidade para resolver. Que capacidade? Tem dois anos que ele não joga a bola, irmão. Ele está do meu tamanho. E ainda assim, tem muito mais capacidade para resolver do que o Vinícius. Tá falando. Mas ele tem, não? Mas é só ver futebol. Baseado em quê? Baseado na bola rolando. O Neymar vai nos salvar. Baseado na bola rolando. Posso falar? Pode falar. Eu não vou entrar em gritaria nenhuma por causa de Neymar, porque existe... Eu aguento. O Neymar é hipotético. Eu não trabalho com os nomes do Neymar. O 17 de outubro do ano passado ele está machucado. É 17 de outubro ele está machucado. Então eu não tenho como trabalhar pensando no Neymar na atual seleção. Eu tenho que pensar o que se tem hoje. E o que se tem hoje é um time que tem um ponto a mais que é a Bolívia, um ponto a mais que é o Paraguai, que em oito jogos perdeu quatro. Em oito jogos perdeu quatro. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser discutido. A gente vê nada dentro de uma seleção. Uma seleção que não se impõe, uma seleção que não se entrega, uma seleção que você não vê nem o olhar de cada um dos jogadores, uma vontade de pegar e fazer algo diferente. Trabalhar com a hipótese daquele que não está fica muito difícil. Imaginar o que poderia ser com os jogadores que tem hoje, eu vejo um nada. Eu vejo um Dorival também perdido. Eu vejo um olhar vazio. Parece que não tem uma casca. Só tem uma casca ali. Então sim, é um momento grave do futebol brasileiro. Eu entendo que o Vinícius Júnior não joga aquilo que joga no Real Madrid por algo que falamos antes da data FIFA, quando teve a parada, antes do jogo do dia 6. Nós falamos aqui, é crueldade tentar imaginar. O Real Madrid, Thiago, até recordo o que o Thiago falou. O Real Madrid é melhor do que muitas seleções do planeta. Então, o time que o Vinícius Júnior tem preparado para ele, é um time que vai fazer ele pegar na bola e ter o último terço do campo para atacar o adversário, muito mais vezes do que se tem no Brasil. O Brasil não tem uma peça que vai fazer ele jogar e render o tanto que ele vai render. Agora, pensar o que será quando você vai ter o Neymar, o Neymar só volta em outubro ao time dele, à seleção brasileira, só na data FIFA de 2025. Então, é muito longe ainda para a gente pensar isso. É claro que o Neymar tem qualidade? Tem qualidade. Mas o Neymar que já acompanhamos em outras janelas, em outros momentos. Hoje, eu não posso, e é até covarde da minha parte, eu pegar e falar do Neymar na seleção brasileira, sendo que não existe um Neymar desde o dia 17 de outubro do ano passado. Que loucura, que loucura isso. Quem sabe como ele vai voltar? Não, não, não. Não chamaram de covarde. Você tem... Não quero falar. Pode, fica à vontade. Não, não chamaram de covarde. Você já falou muito. Pode, fica à vontade. Não, é um absurdo. Não, pera aí que você vai falar. Por que é covarde falar do Neymar na seleção brasileira? Claro que é. Covardia. Mas por que é? Eu quero entender. Por que é? Você não sabe como é que ele vai voltar. O Brasil, o Neymar com uma perna é o melhor geral do Brasil. Que loucura, cara. Um dos... São tantos problemas, né? Só que você pode escolher o caminho mais curto, que é o caminho que o Thiago está escolhendo, de achar que você colocar o Neymar nessa seleção, você vai resolver todos os problemas. Não há chance. Eu me preocupo... Não, você está falando que quando o Neymar voltar... É a única chance que o Brasil tenha com o Neymar. Isso, então é só isso. Isso é o que eu disse. Não disse que ele resolve todos os problemas. Não, não pode falar, Thiago. Foi você que falou, meu colega. Foi você que falou, então assim... Não, eu disse isso que você falou. O que é que o Neymar voltando, ele resolve todos os problemas? O que é que você falou, então? Você falou que com o Neymar é a única esperança que se tem de ganhar alguma coisa. Então o que importa é o trabalho do Neymar, no caso, na seleção. Para mim, sim. Então ponto. Mas com ele voltando, não significa que ele vai resolver todos os problemas. Então o que é que resolve todos os problemas? Pô, Paulo, não, peraí. Um me chama de covarde, o outro está sendo desleal comigo. Eu não falei isso. Eu não disse isso, cara. Você vai me desculpar. Eu falei isso. Não, então eu vou começar meu comentário sem citar. A partir de hoje não pode citar mais um programa. Não, eu não disse que você não seja desleal, você me cita à vontade. A hora que você quiser. Não, eu não vou te citar. A hora que você quiser. Eu serei desleal. Você falou, sim, que eu vou resolver esses problemas. Você também está sendo. Você falou mesmo. Você é muito dodói quando a gente fala de seleção. Eu sou dodói. Não, muito dodói. Quando a gente fala de seleção em Neymar. Então é conteúdo sensível. Tem que colocar a tarde. Então, assim, o Dorival Júnior. Me preocupa, o Dorival Júnior está perdendo convicções que ele teve ao longo da carreira como treinador. Só para deixar claro. Ele tem responsabilidade. Mas é muito fácil você pegar e colocar a responsabilidade no Vini Júnior. Outros jogadores que até eu não gosto, mas eu não vou fazer isso. Porque eu acho que é um conjunto. São os atletas. Acho que está faltando, sim, mais personalidade dos atletas. Mesmo que eles não consigam replicar na seleção. Gente, a gente está falando desses jogadores todos. Se você for olhar, nenhum é mais ou menos. Tirando os que estão sendo transferidos agora. O André. Mas você vai olhar. São jogadores ou fundamentais nos seus times. Ou muito importantes. Muito. Então, tem alguma questão. Talvez o Dorival precisasse dar uns passos atrás. Montar um time, sabe, HG? Esquecer essa ideia de três volantes. Não é que eu sou contra três volantes, não. Mas não está funcionando. Claramente. Montar um time, de repente, num 4-4-2. Colocar o Vini Júnior ali com o Hendrick. Cara, tentar, sem mexer demais. Tentar ao estilo Dorival. Talvez ele esteja tentando replicar um pouco do que o Tite fez. Do que acontece nos clubes desse jogador. Cara, não vai funcionar, Dorival. Você não tem tempo para reunir a seleção. Seria fantástico se você tivesse quatro semanas para reunir todo mundo na granja com o Mari. Eu acho que as coisas melhorariam. Porque eu acho que você é bom técnico. Mas você não tem essa condição. Então, me parece um pouco perdido. E não correspondendo à sua própria identidade ao longo da carreira. Jô, eu não vou, obviamente, citar nomes para você avaliar, que eu não sou maluco. Mas hoje nós temos no Brasil aí alguns jogadores que se destacam, que são gringos, né? O Verreti lá no Vasco, o Bolasie lá no Criciúma, o Lucero no Fortaleza, o Caleri no São Paulo. Há muito pouco tempo o Cano, o Fluminense, agora entrou numa fase ruim e tal. Por que você acha que nós estamos vivendo um período de escassez de jogadores com a sua característica? Então, isso aí foi discutido em 2015 ou 2016. Eu entrei num debate, saí num programa que eu fui, que os times começaram a colocar o tal do falso nove. E dali em diante, a gente começou a perder os nove mesmo, porque a gente teve muitos nove. Você bota pra trás aí, pô, careca. E assim, você vem de lá pra cá, aí vem o Ronaldo Fenômeno, o Adriano, aí vem o Fred, aí tem eu com a minha característica. Então, vem um monte. Só que aí tiveram essas ideias de tirar o tal do falso nove. Então, começaram a mudar o futebol. A característica do futebol começou a ficar muito, muita transição, muita correria, muita coisa, muito bate aqui, bate ali. E a gente foi perdendo a criatividade. E também começaram a tirar os dez. Os dez de origem. Que é Alex, que é Ronaldinho Gaúcho, que é o Douglas, do Corinthians. E assim, você vem, você coloca os dez que tem um monte. Aí agora, joga com três volantes, joga com... Então, assim, mudaram os taticamente. Então, você vai acabando... E também, aqui no futebol, começamos muito a perder jogadores muito cedo. Jogadores que não fizeram, não chegam a fazer nem dez jogos no profissional e saem daqui e, tipo assim, não vê o futebol brasileiro ainda. Então, fica muito pouco tempo aqui no Brasil e já vai pra fora. Chega lá fora, a cultura é outra, o futebol é outro. Aí você sai de lá, vem pra seleção, aí tem que se apresentar. Você tem duas semanas pra trabalhar, cada um com as suas características no seu clube. Um clube joga com três zagueiros, outro clube joga com um zagueiro. Os clubes jogam com três atacantes. Então, assim, eu não falo que eu tô defendendo, mas, assim, é difícil também pro atleta. Você vir pra uma seleção, você ter pouco tempo pra trabalhar, você ter que mostrar bom futebol, você ter que vencer. Então, assim, é claro que você chega na seleção, você tem suas responsabilidades como jogador de seleção brasileira. Você sabe que você vai chegar ali, você vai ser cobrado. Muito ainda, porque você tá sendo um dos 23 melhores naquele momento pra representar o futebol brasileiro. Mas é um pouquinho complicado também. A gente perdeu muitos jogadores. Hoje em dia, muitos jogadores aí, a primeira convocação, é a segunda convocação, é a terceira convocação. Então, é um pouco difícil. É emocional também. Eu vejo um pouco, assim, posso só falar do Estevam, porque, assim, o menino surgiu há dois meses atrás, há três meses atrás, se destacando no Palmeiras. Aí você chega na seleção, aí já coloca toda aquela responsabilidade no garoto. Não, ele é o jogador, ele é o que vai resolver, é o canhoto que tem um pra um. Então, isso psicologicamente pro atleta, ele te dá uma segurada no futebol. Alguns não, alguns você já vê, alguns que já entram, já fazem isso acontecer, mas cada um dia é um atleta. Mas, assim, eu vejo que a seleção hoje, ela perdeu um pouco da identidade de seleção brasileira, né? De que muitos anos a gente acompanhou. Então, a gente perdeu isso aí. E acaba perdendo a confiança, até ouvir o Marquinhos falando. Então, pra você readquirir isso de novo, requer um trabalho duro, né? Cada um assumir a sua responsabilidade, o que tem que fazer. Mas a gente, eu ainda como brasileiro, continuo ainda acreditando. Sabe o que eu vejo, ô Jô? A seleção brasileira, a CBF, ela não tem, não tem já faz muito tempo, um planejamento pra transição. Dos jogadores 9-2 que já não estão mais aptos pra essa geração nova. Um projeto, uma transição, não existe. Não existe projeto. O esperou o Calante Elote, não virou? Ah, então, ô Diniz, enquanto não vira aqui, vem cá, vamos fazer um puxadinho com você. Aí não virou, tchau Diniz, até com certo desrespeito, né? Porque eles demitiram o Diniz, como, sabe, meio que deram uma esculhambada no Diniz assim e tal. O Calante Elote não veio. Ah, vamos olhar pro mercado. Traz o Dorival. Dorival, pega o que você tem de conhecimento e se vira. Não tem planejamento. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, que a minha impressão, tá? Não tenho nenhuma informação. É a minha impressão. Essa estrutura atual da seleção, pra mim, tá prestes a desmanchar. Guardem bem o que eu tô falando. Essa estrutura atual, a comissão da seleção, pra mim, está prestes a desmanchar. Eu acho que um por um, vamos esperar pra ver. Aqui não desmancha, não.